E o calor tá insuportável Tema do meu aniversário de hoje é o pinto Que não é pinto, a gente descobriu que ele é um patinho Do Toy Story, que aparece no Toy Story 4 E aí foi o que eu fiz, né? Meio aniversário com aniversário, meio duplo Como é o coelho é azul? O pinto é amarelo? Ou eu faço um olho azul e um olho amarelo? E agora? Acabei de achar uma cor amarela aqui, gente Pra poder resolver meu problema Ai, meus amores Tudo bom, gente linda? Hoje o vídeo vai ser meio que na mímica É, eu acho que eu vou poder falar Ele acabou de acordar Eu sei o que eu falei A cara dele, a cara dele Tô chegando Seis pé do papai Tadinho Eu falei baixinho e aí ele acordou Agora a gente já pode falar no olho mal Porque o neném já acordou Ah, quem apareceu aqui? Gente, esse se arrume comigo hoje Tá todo especial Todo mundo vindo dar oi Já que acordou a criança, acordou Porque também não tinha como eu gravar em outro cômodo Só aqui que tem ar-condicionado E o calor tá insuportável Se tiver algum barulhinho, ignora, gente Releve, hein? Porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro Vou beber um pouco de água Você já bebeu água pra se hidratar? Eu sei Eu bebo muita água Bebo Gente, eu bebo demais Porque eu sinto muita sede aqui em casa Todo mundo tem o costume de beber muita água Já começa comentando aqui Se você bebe muita água Se você precisa beber muita água Porque eu bebo no mínimo Três litros de água Assim, brincando no dia Que todo dia na hora que eu vou beber água É 500ml de água De tanta sede que eu sinto Já é um hábito meu Aí eu quero saber se todo mundo também tá assim, hein? Beber água, gente Dá tchau com as pedras no rim Tema do mês de versário de hoje É o pinto Que não é pinto A gente descobriu que ele é um patinho É o patinho e o coelhinho Do Toy Story Que aparece no Toy Story 4 Eles são best friends Inseparáveis E aí, como esse mês O Kaique fez aniversário dia 11 E o dia 11 também Era o mês de versário do Zion Eu quis fazer um tema duplo Que é o pinto O pinto não O pato O pato e o coelho Fazer eles dois juntos Pra poder simbolizar O Kaique e o Zion O Kaique não quis festa esse ano Como vocês sabem Ele não quis fazer festa Não quis fazer nada de tema Eu perguntei se eu podia Incluir ele no mês de versário do Zion Pra fazer dos dois Só pra ter um registro Ele falou que tudo bem E aí foi o que eu fiz, né? A gente fez tipo Um mês de versário Com aniversário Meio duplo Amanhã eu já solto o vlog pra vocês De como é que foi E agora a gente vai fazer a maquiagem Eu ainda nem sei como é que eu vou fazer Bora lá Eu vim que me encerra com Este produtinho Olha Potty Potty É um prime, gente É um prime Que é pra fechar as pós Ele tá até lacrado Porque eu peguei uma mega dica Da minha amiga Luana, né? Conhecem a Luana Gente, ela é rata de promoção Real Minha amiga Ela fica de olho em tudo Quando é promoção Não sei o que Ela é uma amiga Se é forrata com 70% de desconto Não sei o que Não sei o que Corre Aí corri E aí a gente comprou Uma latinha, olha Olha que bonitinha A gente achava que era de papelão Mas quando chegou aqui É uma latinha mesmo De Natal Que tinha vários produtinhos No boxzinho Que tava saindo pelo preço De um produto Tipo, o que eu Geralmente eu compro É esse daqui, ó O Ola O valor que eu paguei É o mesmo valor que eu compraria Um Ola Aí veio O Ola Veio isso Veio uma máscara E veio um negócio de Sobrancelha Um negócio de sobrancelha Um trecão Valeu, tipo, muito a pena Nunca usei esse negócio Não, eu acho que eu já usei Uma amostra Mas dizem que é muito bom Aí eu fui Comprei Ele serve pra fechar os poros Então a gente passa assim no rosto Antes da base É bem gostosinho Ele parece também aquele hidratante Que eu gosto muito de passar Antioxidante da Salve Ele é muito bom da Salve Eu amo, 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 amo Nossa, eu tenho estoque dele aqui em casa Mas esse aqui é bonzinho também Ele tem um pouquinho de cor Mas não adere na pele, não Fecha super bem os poros Gostei Eu, inclusive, preciso ir urgente Numa dermatologista Ver essas bolinhas Lembra que eu fui Numa E aí ela falou que isso daqui era cirúrgico, né? Na verdade, eles estouram Essa bolinha Tira a aguinha que tá aqui Que o nome é cirigoma Tem uma aguinha aqui dentro Dessa bolinha Aí eles estouram Aí sai a água E eles cauterizam A pelezinha que fica Eu de De Porra, né? Não faço isso em casa, não Eu fui lá E eu mesma tentei estourar Deu uma diminuída Só que agora tá voltando A encher de novo Então eu acho que eu vou ter que viver No médico Eu não sei Porque eu devo ter feito Errado em casa, né? Enfim Como é? O coelho é azul O pinto é amarelo Eu vou ser um dos dois Ou eu faço um olho azul E um olho amarelo E agora? Não sei Enquanto eu penso na minha vida Eu vou fazendo minha sobrancelha Com este De sempre aqui Quando ele acabar, gente Eu acho que eu consigo usar outra coisa Porque enquanto ele existe aqui Ainda tem pós Eu não consigo usar outro negócio Até comprei outro Mas não consigo usar Eu sempre vou pegar Eu pego ele Eu decidi Eu vou fazer amarelo Porque a minha roupa é amarela A roupa azul que eu tenho Está suja Então não daria pra eu me vestir Tipo azul e amarelo Então eu vou fazer Vai ser eu e o Zion Pintinho Patinho O Kaique, a Elisa De coelho E o Ezequiel Não faço a mínima ideia Vamos fazer O que eu quero fazer Não sei o que eu quero fazer Na verdade Eu tenho umas inspirações aqui Queria muito fazer uma maquiagem inteira amarela Mas não vai dar Não sei se eu tenho sombra amarela Acabei de achar uma cor amarela aqui, gente Pra poder resolver meu problema Então vamos começar pelos olhos Aí eu já vou passar Primeiro corretivo Vou usar esse aqui da Boca Rosa Aproveitei e roubei um docinho Fui tentar fazer um rascunho aqui Pra ver o que ia sair, né, gente Pra ver se ia dar alguma coisa boa Esse olho aqui ficou uma bosta, né Eu até tentei dar uma melhorada Mas não deu certo de jeito nenhum Então eu já vou tirando ele aqui com vocês E esse daqui parece Tá indo pelo caminho do que eu quero Eu sei que vocês vão olhar e falar Gente, tá uma bosta Parece que tá uma bosta, gente Mas vai ficar bom Acredite na Katezinha, acredite Então eu já vou tirar aqui Pra começar a fazer o passo junto com vocês, tá Corretivo Pra poder a gente neutralizar Essa cor horrorosa aqui da nossa pálpebra A de olheira Que tá parecendo um panda Então, ó, eu passo corretivo Depois de passar o corretivo Eu vou ajudar a dar uma fixada maior Com a esponjinha Agora Eu peguei um pincel super fofinho Super, super, super fofinho Esse daqui E aí eu peguei um tom de amarelo Bem fortão Ó E vou fazer, tipo Aqui, ó Toda... De olho aberto, sabe? Aí eu olho aqui Esse ossinho aqui, ó Onde fica do lado de fora E vou passar amarelo nele Nesse ossinho aqui todinho Tô depositando a sombra, ó Que ela é meio esfarelenta Se eu ficar só esfregando Ela não vai pigmentar Então primeiro eu tenho que depositar Toda a sombra Deixando ficar esse trem Horroroso mesmo Inclusive Vou trazer um pouquinho mais pra cá Aí Depois eu pego um pincel Mais fofinho ainda Pra esfumar a borda Esfuma, esfuma, esfuma a borda Aqui fora nem ligo de sujar Porque depois eu passo um lencinho E aí a gente conserta toda a bagaça Aí agora eu vou pegar novamente o corretivo E a gente passa aqui, ó Na pálpebra Desenhando Pra ficar só essa parte aqui, ó Tá vendo? Parece que não tá torto Mas não tá torto, não Ai, eu carimbei em cima Ai, tá vendo? Eu fui ensinar vocês Me ferrei Eu corto aqui também Como se fosse fazer um delineado Pego a esponjinha Pra ajudar só a fixar aqui Aqui tá um pouquinho torto Como eu dei uma erradinha ali Você pode fazer isso também Se você der erro, né? Vou pegar um pincelzinho chanfrado Peguei o amarelo E vou corrigir aqui, ó Porque eu não quero passar o coisa de novo Certo? Agora, a quentezinha vai pegar Um tomzinho de amarelo Quase não é amarelo Entendeu? É um tom de amarelo Que não é amarelo Ele é... É uma cor Só pra poder não ficar Aqui neutro creme Só pra dar um tomzinho amarelinho Bem levinho Pronto Aí agora eu vou com Esse delineador amarelo Eu amo fazer delineado Com delineado líquido Eu tenho muito tempo Que eu não uso caneta Fui usar pela primeira vez Depois de muito tempo Olha essa caneta aqui preta E eu levei uma costa Vocês acreditam nisso? Porque eu já tô acostumada Com um pincelzinho Aí o que que eu vou fazer? Com os olhos abertos Eu olho assim, ó E eu venho aqui na minha gordurinha Eu falo que a gordurinha É a pelanquinha que fica aqui, ó Tá vendo? Que faz a dobrinha do olho Eu vou nela E vou fazer O delineado puxando pra cá Entendeu? Deu um puxadão aqui A mão tem que ser muito levinha Se você pesar a mão Você não consegue fazer Aí você vai depositando A cor com o tempo Entendeu? Você vai um pouquinho Com calma Acho que foi, hein? Agora, dessa vez Eu, da outra vez Eu tinha feito delineado Amarelo embaixo Só que não deu muito certo Porque o preto cubiu todo Então eu vou fazer com o preto Primeiro Essa caneta aqui É Smashbox Eu comprei ela por 40 reais Também No descontão Que eu consegui Caluana no Anac Amiga, amiga Você é maravilhosa Ai, eu amo as promoções Que a Luana me encontra Ela dividiu tudo comigo Amiga, a fralda tá barata Amiga, eu vou correr na dela Agora vamos fazer Um delineado normal Preto embaixo Agora eu vou ter que dar Uma baixadinha aqui Pra eu conseguir fazer Olhando o meu espelho Tô achando que eu fiz O amarelo daqui Muito baixo Tão vendo? Ficou uma puta É isso aqui Mas eu vou conseguir consertar Tipo, vai tentando Com o delineador Amarelo agora E o preço vai indo O amarelo aqui da frente Eu não fiz no olho inteiro Eu fiz só no começo Tá vendo? Eu acho que assim Vocês conseguem ver E aqui eu vou tentar subir Esse amarelo Que eu achei que ficou Muito baixo E esse ficou muito alto Vocês estão vendo que esse Ou ele tá diferente desse? Comenta aqui embaixo Se tá muito diferente Eu já vi que eu caguei ali Mas aí a gente consegue Limpar no trucão Tô revoltada com esse aqui Era pra eu ter feito O delineado do preço primeiro Que aí eu ia ter noção Certo? Tinha Ai, tanto de raiva Que eu tô Passei um pouco de amarelo aqui Pra dar uma matificada Acho que no fundo No fundo, no fundo, no fundo Eles acabaram ficando iguais Depois Eu ainda quero colar Umas pedrinhas amarelas Aqui em cima, sabe? Pra dar um negocinho a mais Ai, mas eu tô meio que com ó Porque parece que não tá do jeito Que eu idealizei Caguei Vamos pro corretivo Depois eu volto pro olho Porque agora tô estressada com o olho Passar corretivo aqui Passar base E vamos pra pele Cansei Cansei Ah, que saco Ficou Ficou Se inscreva no canal Não é por nada não, um cílio é um cílio É só botar o cílio que dá um up diferente Um glamour diferente, tudo bem que tá mal colocado Aqui agora, eu tô vendo E a iluminação daqui tá mudando porque o sol Tá batendo, eu não liguei a luz Mas enfim, gente Eu tava falando antes da bateria acabar Sabe, tipo, eu colo esses postinhos Minha autoestima vai lá no útero E agora eu acho que vai ficar ruim pra vocês verem Por causa do sol Ou tá melhor? O que eu sorgo é melhor Só que esse cantinho Tá descolando Esse olho tá de sacanagem Com a minha cara, começou a chorar, mingar O cílio não quer colar aqui na beiradinha Tá dando um causado, derretendo E foquem nesse Pra não perder o vídeo, vocês foquem nesse olho, tá? Ó Esse aqui ficou perfeito Eu tava procurando a pedrinha Porque eu ia colar pedrinhas aqui Amarelinha Não sei onde que eu botei Já rodei tudo, não acho Então é isso A make vai ficar assim Agora eu vou mostrar pra vocês o look Coloquei uma tiarinha de patinho Quem lembra, gente? Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa tiara Em algum carnaval da vida Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem Quem quiser aprender Minha maquiagem tá derretendo toda Porque eu tô suando Ó Tô suando pra caraca Mas ó Botei uma roupinha amarela E virei uma patinha Vem ali mostrar sua roupa Quem você falou Porque você é amarela Por que eu ia ser patinha? É porque você é o Coelhinho 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 Palavrinha mágica de hoje vai ser o que, gatinha? Coelhinho Bota coelhinho aí que eu vou dar coraçãozinho E amanhã sai o vlog no canal do dia de hoje Pra vocês assistirem, tá bom? Da nossa festa, né? Da nossa festinha aqui particular Beijo, tchau!